Olha, falar pra vocês, é impressionante, sabe? Porque eles, mesmo com interesse em tomar conta aqui da minha pensão, né? Cagaram pra mim. Cagaram. Nenhuma surpresa de aniversário. Mas tudo bem, tudo bem. Eu já tô aqui colada com meus novinhos, já me ligaram, me dando parabéns. E eu vou sair com o meu Romeu. Isso sim. Rola, rola, dona Jo, rola. Você fica com a sua rola que eu fico com as minhas, tá? O que que houve, dona Jo? Tá barocococita. Eu tô muito barocococita. Ah, já sei, já sei o que que houve. Mas eu não posso dizer, já não sei, já não sei nada. Quer um abraço, dona Jo? Abraço? Por que que você quer me dar um abraço? Alguma ocasião especial? Ocasião especial? Sim. Uma data importante, vai, lembra? Não me lembro. Ai, eu tenho você, Alejandro. Ah, lembrei. 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 É o dia de um aniversário. Ai, aniversário de quem? De um amigo, de um amigo, de um amigo. Porra, Alejandro. Francamente, até você... Mas olha aqui, vou te dar outra chance, tá? É, olha só, que dia é hoje? É o dia do charuto cubano? Existe esse dia? Nem sabia. Mas olha aqui, ó. Eu vou te falar assim, eu vou te dar uma dica, tá? A respeito de uma mulher maravilhosa que você ama, que é muito importante na sua vida. Shakira. Shakira, Alejandro. Não, é uma mulher brasileira, especificamente aqui do Meia. Calma, calma. Já sei, já sei, mas eu não sei, eu não posso dizer, mas eu quero, mas eu não quero, porque é um segredo, é um segredo. Senta aqui, me conta isso. É um segredo, não pode contar. Conta tudo. Não pode contar, dona Jô. Conta, tem que contar. É segredo, dona Jô. Tem que contar. Alejandro arrumou um namorado. O quê? Ah, é segredo, meu Deus, Alejandro. Contei. Ah, eu não aguento. Ah, eu sou muito X9, né? Alejandro arrumou um namorado lá pro lado da Dias da Cruz. Ele é camelô. Não é camelô? Camelô, camelô. Exatamente, dona Jô. Arrumei um boy gostoso, delícia, forte, peludo camelô. Delícia, Dias da Cruz. Exatamente. Não pode dizer pro Maricôno, porque ele é ciumentíssimo. Estamos separados, mas ele é apaixonado por minha ilha. Sim, eu entendi. E você, Reginell? Eu? É, você. Então, você tem alguma coisa pra me dizer sobre o dia de hoje? Tenho. Tenho? Tenho pra te dizer o de hoje, que eu tenho pra te dizer que... Então. Você está de parabéns. Meu Deus, estou de parabéns, Reginell. Parabéns está por ser essa grande pensioneira, essa grande mulher. Uma mulher inteligente. Parabéns pelo decote, bonito também. As quentinhas. Parabéns por ser gostosa da gente. Parabéns por ser. Mas aqui é mais, Reginell. Ah, e a dona Jô, você sabe como é que eu sou, né? Eu não aguento, eu estou com correspondência na mão, eu leio tudo e eu quero te dizer que hoje é o seu dia. Ai, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Seu dia de pagar boletos. Meu dia de boletos? É, dona Jô, conta de gás, de luz, internet, tem que pagar logo isso, senão eles vêm aqui e cortam tudo. Francamente, vocês, hein, não tenho nem o que dizer. Aliás, eu tenho sim. Vou sair com o meu Romeu, que é muito melhor do que ficar aqui ouvindo... Aliás, eu tenho o que dizer assim, seus babacas. Alejandro, se eu não entro aqui a tempo, você ia dar com a língua nos dentes, meu Deus. Depois do X9 sou eu. Não consigo me controlar? Minha língua fica coçando? Ah, então raspa essa língua no bigode. Vai, vai. A bunda é um pouquinho maior na cabeça. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Papo de ti é ti. Olha lá, peguei no flag. Ah, garoto, o que é isso? Me mata do coração, cara. Fuzindo da festa da própria mãe. Ingrata. Fugir é uma palavra um pouco pesada, forte, tá? Eu usaria o termo, vou ali rapidinho. Mas eu vou voltar a tempo, tá? Isso, e além de todo mundo esquecer do aniversário da Jô, ela ainda vai ter uma festa vazia. Olha, isso vai gerar um trauma pra ela, hein? Eu sou uma filha horrível, né? Cara, mas eu não me controlo. Só vou te falar uma coisa, Jéssica. Se eu não sair, você também não sai, tá? Ou seja, eu ficando, você fica. Então vamos comigo, cara. Até porque Lindomar não está no episódio, tá sobrando um convite. Se ele tivesse, você também não ia levar ele. Porque lá é cheio de macho, eu sei que você gosta. Meu amor, eu sou ex-piranha nessa temporada, tá? Eu estou monogâmica. E vem cá, por que você não vai dar mole no meu lugar pros boys? Eu soube que vai ter um simulinho guindane nessa festa, né? Vai, aniversário dele. Eu soube que ele é gato de perto. É mesmo? Não, e você não sabe. Vai ter um quarto separado pra fazer teste do sofá pro remake de Vale Tudo. Você acredita? Tipo um Dark Room? Você acha que eu vou me vender por causa de um papel na novela das nove? Acho. Você acertou, vamos nessa. Se cuida, Odette Reutemann. Ih, vai te abarpar a Leninha, hein? A bêbada. Enche a cara de uísque. Onde é que as pessoas acham que vai? A gente vai no... A gente tava indo comprar vela. Vela pro bolinho da Dona Zona, que vai ter o... Parabéns pra você. É pedido, tem que ter vela. Exato. Agora você vê duas curucucu, duas cobra. Eu, hein? Duarnaja. Ah, quando estão juntas de amizade, estão fazendo merda. Eu tenho certeza que vocês vão lá na festa daquele diretor, né? Silvinho e Doni, a gente vai lá, mas é... É uma coisa que você trabalha, né? É networking. Ah, piranhagem agora mudou de nome. Ah, virou outro outro. Ah, tá, tô entendendo. Agora você vê. Se fosse pra pegar um homem do serau, um homem do merda, tudo bem. Mas vai pra essas festas de artista. Artista não vale nada. Tá me entendendo? Artista não presta, esses homens é tudo ruim. Se fosse pra pegar um homem gostoso do serau. Não é ruim não, amor. Porque é cheio de gato lá na galera de teatro de Jéssica. Os homens sambal? Uhum. Tem comida e bebida liberada? Uhum. Tem litrão? Uhum. Eu vou com você, agora. Ah, viado, eu sabia que... Outro.